Inverno se aproximando e nós estamos aqui nesta loja que você adora, não é mesmo? Ela Acessórios para aquecer você ainda mais nessa estação mais fria do ano com muitas novidades na loja, é isso Rose? Com certeza e com muita variedade em cachecol, bolsa e muitas outras novidades que a gente vai mostrar para vocês lá dentro agora, vem comigo. Olha só quantas novidades quentinhas que acabaram de chegar aqui na Ela Acessórios para você neste inverno, gente, olha a variedade das boinas, é lindo não é mesmo? Tem de todas as cores e estilos para combinar aí com todos os looks, cachecol também, um mais lindo que o outro, super em alta sempre no inverno, tem animal print, tem liso, tudo para combinar com o seu look. Olha só a infinidade de cores, um mais lindo que o outro para incrementar ainda mais o seu estilo aí neste inverno, tudo isso só aqui na Ela Acessórios. Lembrando que, olha só, continua a promoção de bolsas aqui na Ela por apenas R$ 69,98. Você leva aí para a sua casa uma bolsa linda como esta, diversas cores, modelos e estilos para você ficar ainda mais linda. Tudo isso só na Ela Acessórios em três endereços para você. Ela Acessórios na Rua do Príncipe, 649 no centro de Joinville e também tem na Rua 15 de Novembro, 498, também no centro de Joinville, bem pertinho de você. Em Curitiba, na Rua Voluntários da Pátria, 205 no centro. Tudo isso na Ela Acessórios para evidenciar ainda mais a sua beleza. Sempre muito bela a luz na passarela, ela é ela, ela. Como cinderela, beleza singela, ela é ela, ela. Enfim, ela é flor do meu jardim. Ela é charme, ela é pra mim Ela é demais, ela é assim